E aí amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aí de Killzone, Killzone 1, é isso aí cara. Eu acabei de comprar aqui na PSN, baixei rapidinho, são 3GB, paguei R$30,00, acho que foi R$30,00 e vamos ver como é esse jogo aí, é um jogo clássico, exclusivo da Sony, um jogo que foi lançado em 2004, já tem bastante tempo, o jogo é do PS2, então não se assustem muito com os gráficos, são os gráficos mais simples e tal, mas é um jogão cara, eu joguei aqui um pouco e resolvi fazer um vídeo pra vocês, então vamos lá, vamos ver a linguagem aqui, infelizmente só tem inglês, francês e espanhol, vou deixar em inglês mesmo. Bom, já baixei um pouco aqui pra não ficar muito alto, né, pra não atrapalhar o meu comentário, as legendas eu vou deixar ligado, beleza? Vamos ver se tem mais alguma opção, não, beleza. campanha, hum, level 1, tá, não, eu quero selecionar o level, tá, foi só a primeira que eu joguei, vamos jogar de novo, né, vamos pôr aqui no level, no nível normal, dificuldade, né, e só tem um, só dá pra selecionar um soldado aqui, que é o, que é esse Templar, eu vou, vou chamar ele assim, vai, não sei como é que é a pronúncia certa dele, né, mas, beleza. Pode ver que a, que a CGzinha é bem, bem, né, qualidade bem baixa, mas os gráficos até que é legal, lembrando que essa versão do PS3 é em HD agora, né, tem muitos jogos aí que tem do PS2 e tem, e foi relançado pro PS3 em HD, como exemplo aí temos o God of War 1 e 2, e os dois, os dois jogos também do, da, os dois God of War do PSP também, né, que foi relançado, que é muito bom, e eu platinei os dois, cara, vou trazer vídeos aí pra vocês depois. Bom, vamos cortar isso aqui, né, que a gente quer ver mesmo é o gameplay mesmo, os gráficos ali do, do jogo, enfim. Cagando bem rapidinho. Aí, cara, até que tem uns gráficos legal, né. Tá, o R1 é dar o tiro primário, né. L2 pra baixar. Pera, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu preciso mudar. Tá, tá ok. Aqui se você só apertar o R2, ele abaixa. Se você deixar assim, você tem que segurar o R2 pra ele abaixar, então eu prefiro só apertar, que fica mais fácil, né. Ó. Vamos meter bala, tentar, né. Porque a jogabilidade é um pouco estranha, é diferente, cara, essa... Eu não sei se é a sensibilidade aqui do controle, mas é bem sensível mesmo. Mas o jeito que ele recarrega a arma, né, parecendo com o Killzone 2. E aí, cadê os inimigos? Vem papai, vem. Vai ter essa pistolinha aqui, ó. Os caras tão ali, velho. Show. Olha que legal ali pra carregar um... Dual Mag, né. Fala. Show de bola. Bom, acho que eu não preciso ficar carregando toda hora, não, né. Opa, os caras tão vindo pro lado direito agora. Metei bala. Então, pessoal, o jogo tá na PSN aí, custando 30 reais. E eu acho sim que vale a pena comprar pra vocês jogarem. Vocês que jogam aí no PS3 e jogaram só o... Opa, abriu aqui. Jogou só o Killzone 3 e o 2 e não conhece o Killzone 1, né. Estão conhecendo agora aí, através desse vídeo. Será que dá pra matar? Ah, não. Vambora, vambora. Eu acho que vale a pena sim. Por 30 reais, tá bem tranquilo. Não sei quanto que tá na PSN europeia, né. Pera aí. E americana? Mas na BR tá 30 pau. 30 quanto? Vou pegar esses negócios no chão aqui. E aqui a gente muda. Pera aí. Pronto. A gente vai mudar pra outro tipo de tiro, né. E aqui a gente já faz a limpa, ó. Ó. Certo. Sai da frente, caralho. Boa. Não, mas agora para, para pra analisar, né. Os gráficos por ser PS2, né, meu. Corre, corre, corre. Por ser PS2, tá muito bom, hein, cara. Eu tava pensando naquele jogo... Não, não, não. Pera aí, pera aí. Posso ficar muito perto ali, não. Tava pensando naquele jogo do PS2, que eu nunca joguei o Black, meu. Se eles lançassem um remake aí, ou pelo menos uma versão HD pra PS3, seria muito louco, hein, cara. Com certeza eu compraria com os olhos fechados, meu. Que é um jogão, cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. No canto. Não tem nada. Não tem nada. Vamos entrar aqui agora. O que que tem aqui? E agora? Os caras tão aqui já, mano. Sabe o que é legal desse jogo? Tem troféu. Eu gostei muito. Eu gosto de pegar os troféus dos jogos aí, platinar alguns. Opa, o cara tá entrando aqui, caralho. Eita, bugou aqui? Bugou, ó. E, então, esse jogo aqui tem troféu, cara. Muito bom. Dá pra você platinar ele. Caralho, tem mais ainda, mano. Sai daqui, filho da puta. Os caras tão entrando aqui, velho. Os caras tão entrando aqui, meu. Os caras safados, mano. E aí, é por aqui ou por... Acho que é por ali, hein. Uh, pensei que ia bugar aqui e não ia dar pra passar, cara. Olha que merda. Olha que merda. Vamos testar a pistola um pouco. Dei um checkpoint. Tá. Chegando perto do inimigo, apertando o X. A gente dá um... Uns golpes nele aqui pra poder finalizar o garotão. Olha, pegamos uma arma nova aqui. Essa arma tem no Killzone 2. Se eu não me engano. Fiz até um vídeo multiplayer aí. Quando eu não tinha nem placa de captura. Jogando a primeira vez o multiplayer. Foi da hora, meu. Tô devendo um vídeo pra vocês aí do Killzone 2. Eu vou... Comecei a jogar ele. E eu vou trazer um vídeo aí pra vocês no modo campanha e no modo multiplayer também, né. Vamos sabugar agora. Puta, a metranca esquentou, véi. Não adianta, não mata... Mata de longe, mata. Mata sim, mata sim. Cara, eu ainda tenho que mexer na sensibilidade aqui. Tá muito, muito... Diferente aqui, mano. E agora? Já comigo, já comigo. Já comigo, seu arrombado. Pronto. Peneiramos o garotão. E agora? Cai aqui? Sai da frente, porra. Sai da frente. Pronto, só uma. O R1 dá esse tiro estilo shotgun, né. E o R2 dá o estilo metranca. Nossa, acho bem louco o jeito que ele carrega a arma. Caralho, olha. Da porra, mano. Os caras deram um respawn ali naquele. Que merda, meu. Ah, tá. Aqui a gente vai lançar uma granadinha. Segura aí, seus porra. Granadinha. Pronto. Foi logo o 2. Double kill. E agora? Tem mais um camper aqui, ó. Pronto. Show de bola. Aí de cima é fácil, né. Essa bugada aqui também. Mano, essa arma é legal porque ela não tem o recuo dela, ó. Não tem. A outra tem, ó. 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 Então essa aqui eu acho... Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho melhor. Mas não deve ser mais forte. A outra deve ser bem mais forte, né. Deve ter um dano muito maior. Ó, mano. Eu sou o capitão, velho. Tá tirando, carecão. Puta, na alta missão é sniper, hein, pessoal. Bem louco, mano. Depois eu faço outro vídeo pra vocês aí. É só pedir aí nos comentários aí. Se vocês gostarem aí do vídeo aí. Do Killzone 1. Eu trago mais vídeo pra vocês aí. É um jogo mais simples, né. Do PS2, mas que é um jogão, né, cara. É um jogo que... É exclusivo, né. Então vamos passar aqui por cima. Atravessar aqui, ó. Vem aqui, ô seus porra. Tem uma arma. Pronto. E aqui finaliza a primeira missão do Killzone 1 HD pra PS3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí. Gameplay comentado. Do Killzone 1. Deixa um gostei aí se você gostou do vídeo. Deixa um favorito se você gostou mais ainda. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo aí. Quiserem que eu faça mais. É só vocês pedirem aí nos comentários aí. Que futuramente eu trago mais vídeos aí de Killzone 1. E também vou trazer Killzone 2. E com certeza o Killzone 3 também. Que eu vou fazer depois. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.